Agora eu estou visitando colorimetristas por todo o Brasil e eu estou aqui no salão do José Gimenez. Nós já fizemos o teste de mechas. Aqui foi feito um teste com 20 volumes, aqui é um teste com 30 volumes. Existe um vídeo já aqui no canal em que nós falamos sobre o teste de mechas, é o mesmo cabelo. Então por que desse vídeo? Porque existem muitos cabelos que já foram processados quimicamente, já estão com mechas ou já estão coloridos. E existe uma dificuldade com respeito a isso. O teste de mechas foi para a gente entender se mesmo ele com química, porque ele já está colorido, foi colorido já há uns 8 meses atrás, se eu consigo fazer uma mecha contínua. Eu entendi que eu consigo. Então eu poderia estar fazendo aqui um cabelo com mechas raiz, comprimento e pontas. Mostrei para vocês aqui no primeiro teste de mechas que dá para fazer. Então nós vamos trabalhar aqui com comprimento e pontas de uma forma mais tranquila, porque nós sabemos que não vai ficar um cabelo manchado. Perceba que o fundo de clareamento alcançado foi o 8. Como que você sabe que é o 8? Porque existe resíduo de laranja. Consegue ver alguma coisa de laranja? Se você consegue enxergar ainda alguma coisa de laranja, quer dizer que ainda não está no 9. Embora ele esteja bem claro aqui, se você aplicar o 9, ele ainda vai continuar com o resíduo de laranja, se a intenção que você tiver é deixar um loiro bem frio. Nesse caso nós vamos nos basear pela altura do fundo de clareamento, que é o 8. Vamos aplicar um 8.1. Seria para você aplicar 1 cm de corretor azul. Porém, a empresa que nós estamos usando tem uma grande carga já de azul, que é da Red Iron. E essa empresa, se você aplicar somente o 8.1, ele já vai dar um resultado legal. Nós estamos colocando meio centímetro a mais de corretor azul, para que o efeito seja um pouquinho mais frio, esfriando todo esse cabelo, todo o laranja que existe na altura de 8. A aplicação é bem simples, nós vamos aplicar como se fosse um shampoo. Você pode aplicar direto na mão e aplica no cabelo, envolvendo o cabelo bem rápido com todo o produto, não aplicando mecha a mecha, mas aplicando já no cabelo. Isso vai fazer com que as mechas fiquem todas uniformes. Se você for chumbar o cabelo, se tiver corretor a mais, se for escurecer, ele pelo menos vai fazer de uma vez só. Ele não vai fazer numa mecha e na outra não. Chegamos no momento do final do vídeo, você já viu o passo a passo, você viu o resultado, você viu que foi aplicado na altura de 8, 8.1 mais azul. Existe uma diferença no cabelo que ele está descolorido, porque ele foi natural, e ele está descolorido e era colorido. Então o fundo de clareamento se representa de forma um pouco diferente, e ele também reage de forma um pouco diferente. Você consegue um resultado mais claro e mais cinza e mais frio no cabelo que era natural, com fundo de clareamento exposto. E num cabelo que era colorido, você não consegue deixar ele tão claro quanto o outro. Mas você não conseguiria deixar ele tão claro como ficou se você tivesse usado violeta, ou mate, ou simplesmente o cinza. Então o azul ajudou bastante. Essa foi a proposta, num cabelo com química, você também consegue, levando em conta testes de mechas, levando em conta a integridade do cabelo. Mas como você que fez o cabelo, você que cortou, você que finalizou, você que fez a tonalização, eu estava só te auxiliando na parte das mechas. Qual foi a tua experiência, José? É bom, é uma experiência realmente fantástica. A adrenalina sobre ter o conhecimento, como o professor diz, o conhecimento liberta. Então, olha, nos deixam mesmo bem seguros de nós mesmos, para fazer qualquer tipo de trabalho. E claro, é assim para que o entendam melhor. Então, o professor Alejandro nos dá possibilidades, não? E vou estar fazendo a tradução, para que vocês, irmãos de os países latino-americanos, puedan entender e puedan crescer em nossa área, que é fantástica, não? Então, espanhol, castelhano, tem a opção aqui de legenda. Você clica na legenda e vai dar a opção de você também ter legendado no português e no espanhol, tá certo? Esse é um novo projeto. Muito obrigado por fazer parte dele. Foi muito bom você assistir aqui com você. Nós gravamos outros vídeos aqui também, que logo vão entrar no canal, com você junto comigo aqui. Foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado. E agradecemos a todos vocês pela audiência. Obrigado. Agradecemos também pelos comentários que vocês estão fazendo e ainda vão fazer. E por favor, dê o teu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber sempre vídeos novos. Nos vemos na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho